Diz-se esse depois. Ok. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karte uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. Eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocarar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. E o portão Norte. Sim. Tchau, tchau, tchau. Minha vida toda nunca fui além desse vale, isso vai me dar após a aprovação. Dois dias, e aí eu terei as respostas. Dois dias, e aí eu saberia quem ela foi e por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as festas para as festas de fogo. Preciso achar algum rebanho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quer falar com uma exilata? Eu tô desesperado. Não importa as consequências. Qual o problema, então? Tem algo na perna? Se você esqueça de mim, a minha filha, a Ana, ela é sem perigo. Ela foi atrás de um cacador perto do berço da mãe. Eu tenho medo da vida dela. Eu nem posso me erguer e tirar ela atrás dela. Me ajuda a encontrá-la. Você sabe que as matriacas podem nem desolá-la por falar comigo, não sabe? Não importa. Eu tentei procurar ela e minha perna acedeu. Só a encontrei. Aceito qualquer punição pra ter a insegurança. Farei o que puder ajudar a sua filha. Garanta que ela fique bem. Eu te imploro. Eu te imploro. Eu te imploro. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nunca se sabe quando posso precisar. CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.